Olá, esta é a 15ª aula para os alunos do 1º ano do ensino médio. Nós vamos terminar os 3 últimos exercícios, essa é a última aula do 2º bimestre. Vamos terminar os 3 últimos exercícios dessa lista preparatória, que vai ser uma base para a AP. Se tiver tudo correto, nós vamos começar a semana que vem. Então, nós vamos fazer 3 exercícios, um envolvendo área e perímetro, que é um dos temas que vai cair também na prova da AP. Uma questão do ENEM também, e uma questão de função do 1º e função quadrática, também ambas do ENEM e também ambas os temas vão cair na prova da AP também. Então, dá uma base aí boa para a gente poder ver aí também o que a gente estudou, como que cai no ENEM e também para fazer a AP. Então, nós vamos fazer esta daqui, que é do ENEM de 2011, é o exercício número 10. Então, vamos lá. Em uma certa cidade, os moradores de um bairro carente de espaço de lazer reivindicam à Prefeitura Municipal a construção de uma praça. A Prefeitura concorda com a solicitação e afirma que irá construí-la em formato retangular, devido às características técnicas do terreno. As restrições de natureza orçamentária impõem que sejam gastos, no máximo, 180 metros de tela para cercar a praça. A Prefeitura apresenta aos moradores deste bairro as medidas dos terrenos disponíveis para a construção da praça. Então, está aí as cinco propostas pela Prefeitura, lembrando que tem que atender aquelas características para cercar a praça inteira, 180 metros, tá? Para optar pelo terreno de maior área possível e que atenda às restrições impostas pela Prefeitura, os moradores deverão escolher o terreno a Italás. Alternativas 1, 2, 3, 4 e 5, que é o que foi dado lá, tá? Bom, eu fiz aqui mais ou menos um esqueminha, coloquei lá as medidas dos terrenos para a gente poder relacionar essas ideias. Então, o que é o que é chamado de perímetro em matemática? O perímetro é o que ele falou aí no exercício, que é a tela que vai ser colocada em volta deste terreno, no caso, representando a praça, né? Coloquei x e y, que são duas medidas que nós não sabemos. Embaixo, lá, está a fórmula da área, né? B vezes H, ou seja, base vezes altura, que nós fizemos alguns temas anteriores, né? Então, o que acontece ali? Nós vamos ver qual é o terreno que atende esse primeiro critério, que é o que? O perímetro, ou seja, a soma dos quatro lados tem que dar 180 graus, certo? Para ficar mais fácil, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos calcular o que a gente chama de semiperímetro. O que seria semiperímetro? Seria a medida da metade desse perímetro, ou seja, x e y que está aí, né? Como é metade, o contorno completo da praça é 180 metros, né? Metade disso aí vai dar 90. Então, nós vamos ver as medidas somadas que dão, né? Que, no caso, seria a posição aí do x e y, né? Somadas que dão metade do perímetro, semiperímetro, ou seja, 90 metros, tá? Então, a primeira, 55 mais 45 dá 100, então essa aqui sai fora, né? Porque já dá 100, já fura a restrição que a prefeitura deu. 55 mais 55 também não dá, né? Passa, né? Dá 110, tá? Então, essa daí também sai fora. O terreno 2 também não atende as características. O terreno 3, 60 mais 30 dá 90. O terreno 4, 70 mais 20 também dá 90. E o último terreno 5, 95 mais 85 dá 180, né? Então, metade do perímetro de 180, o total daria 360. Ou seja, esse terreno também não serve. Aí sobram duas, né? Duas opções pra gente poder analisar. E aí, o que foi selecionado lá pelos moradores, né? Nesse exercício aí, foi o que dá a maior área. Aí você vai usar a fórmula de baixo, tá? Então, você vai fazer o quê? 60 por 30, 60 vezes 30, quanto que dá? E 70 por 20, 70 vezes 20, quanto que dá? Qual que vai ser a resposta correta? A que dá a maior área possível, certo? Então, faz os cálculos aí. Aí já responde o exercício número 10. Exercício número 11, tá? É do Enem de 2019. Vamos dar uma lidinha aí. Uma empresa tem diversos funcionários. Um deles é o gerente e recebe mil reais por semana. E os outros funcionários são diaristas. Diaristas, ponto. Cada um deles trabalha dois dias por semana, recebendo 80 reais por dia trabalhado. Certo? Então, o gerente recebe mais. Aí tá aqui as características. Chamando o X, a quantidade total de funcionários da empresa. E Y, a quantia que vai ser paga por semana. Essa quantia, só pra frisar aí, vai ser o gerente que ganha mil reais e mais os funcionários. Que ganha 80 reais por cada dia, trabalha dois dias por semana. Que essa empresa gastará semanalmente para pagar os seus funcionários. É expressa por aí uma função, né? Que é uma função que a gente fala que é uma função do primeiro grau, né? Então, nós vamos ter que analisar essa situação aí para poder fazer o cálculo, né? Fazer a escrita matemática desse problema, né? A sentença matemática, tá? Então, o que nós vamos fazer? Um funcionário, eu vou chamar de X, que representa o gerente. E pra calcular o número de funcionários, eu tenho que tirar esse gerente fora. Que o cálculo é diferente, né? Porque ele ganha mil reais na semana. E os outros funcionários que não falam a quantidade que é, eles todos ganham 80 reais por dia, trabalham dois dias por semana. Então, a sentença matemática é X, né? Porque não sabemos a quantidade de funcionários que tem. E mais essa quantidade de funcionários. Ou seja, eu tenho que tirar esse gerente. Esse gerente é um funcionário só. Então, a sentença ficaria mais ou menos assim. Esse X vai representar o gerente. E esse X menos 1 vai representar a quantidade de funcionários sem o gerente. Porque eu tenho que tirar dessa quantidade de funcionários, um funcionário que é o gerente, tá? E aí, do lado, eu coloquei 2, que são os dias da semana. E 80 é o quanto que cada funcionário ganha por dia, certo? Vou resolver primeiro essa parte 2 vezes o 80. E no lugar daquele X, eu vou colocar a quantia que o gerente ganha. Que a quantia dele é fixa, né? É só um gerente e não falou a quantidade de funcionários. Ou seja, a segunda linha fica mil, que é no lugar do funcionário, né? No caso do gerente, ganha mil reais. E aí, 2 vezes 80 dá 160, certo? Para construir a equação, precisa desenvolver esse cálculo aí. Aí eu vou deixar para vocês fazerem, mas só vou dar uma dica. O que você vai fazer? Aquele 160 está multiplicando o X menos 1, que seria a quantidade de funcionários X menos 1, que é o gerente, né? Então, você vai aplicar o que a gente chama de propriedade distributiva, né? Então, vai ficar 160 vezes X, quanto que dá? E 160 menos 1, quanto que dá? Aí você vai pegar os números, né? O X você vai deixar mesmo, que vai aparecer em todas as alternativas, né? E aí você vai pegar o número e operar com o número. Ou seja, 160 vezes menos 1, quanto que vai dar? E aí, esse número você vai operar com 100, né? Que é a quantidade aí que tem para o salário do gerente, certo? Termina aí, marca a alternativa. Isso aí é o que é chamado de função de primeiro grau, ou do primeiro grau, tanto faz, tá? O último exercício, né? Agora, o exercício número 12, ele tem a ver com a função quadrática ou função do segundo grau. É um pouquinho mais difícil, mas vamos lá, tá? Enem 2016, um túnel deve ser lacrado com uma tampa de concreto. A secção transversal do túnel e a tampa de concreto tem contornos em um arco de parábola. Ou seja, ele é uma função que descreve uma curva que a gente chama de parábola e a gente viu que é uma função de segundo grau com um monte de exercícios que a gente fez, tá? E as mesmas dimensões, certo? Aí, para determinar o custo da obra, o engenheiro deve calcular a área desse arco parabólico em questão. Então, usando o eixo horizontal no nível do chão e o eixo de simetria da parábola como eixo vertical, obtém-se a seguinte equação da parábola. Aí está lá a equação que descreve essa boca desse túnel. Imaginando a boca do túnel, tem o desenho que eu coloquei aí, né? Mas ele forma uma parábola e ele falou, no caso aí, descreve esta função, é 9 menos x ao quadrado. O a está negativo, então a parábola fica para baixo, né? Sendo x e y em metros. Sabe-se que a área sobre uma parábola, como esta, é igual a 2 terços da área do retângulo, cujas medidas são, respectivamente, a base e a altura da entrada do túnel. Qual é a área da parte frontal da tampa de concreto em metro quadrado? Então, vamos lá, né? Então, só para entender, fica o retângulo formando toda a estrutura, né? E é feito um corte, uma forma de parábola, para poder fazer essa tampa aí, tá? Então, eu fiz mais ou menos aqui, as alternativas são essa, eu fiz mais ou menos o que vem a ser, né? Isso já representando geometricamente e graficamente o que representa essa ideia. Então, fica essa tampa, tá vendo? No formato de uma parábola, né? E eu já coloquei o 9 lá, porque a parábola que ele descreve essa função, esse 9 é o valor do c. E só lembrando do que nós fizemos nas aulas anteriores, né? O valor do c vai ser sempre esse ponto da parábola que encosta, que intercepta no eixo de y, né? Então, é 9 positivo. E o menos x, né? O a é menos 1, então a parábola está com a concavidade voltada para baixo, tá? Esse r1 e esse r2 seriam as raízes, né? As raízes que a gente calcula como? Calcula igualando a função a zero, tá? Se quiser fazer pelos métodos, some produto, pela fórmula de Bhaskara, pode fazer, mas o jeito mais fácil é esse 9, ele está somando, o contrário de somar é subtrair, e aí calcula a raiz. Lembrando que esse x está negativo, é melhor você inverter, né? Ele está negativo, você inverte e coloca positivo, mas inverte o número também, tá? Se quiser, dá para fazer sem usar, porque é uma equação que a gente chama de incompleta, dá para fazer sem usar o fórmula de Bhaskara ou o som e produto, tá? Se quiser usar, pode usar, não tem problema nenhum, né? Aí tem que calcular as raízes. Por que nós vamos calcular as raízes? Porque a gente sabe que a altura deste retângulo é 9 metros, né? Por que eu sei que é 9 metros? É a mesma situação que está formada aí, né? Pelo plano cartesiano gráfico, né? Coordenado de x, y. A gente sabe que a altura deste túnel aí, que está representado graficamente, ele é 9, né? Então, significa que a altura deste retângulo é 9. Aí a gente precisa descobrir as duas raízes. Uma está na parte negativa, outra está na parte positiva desse gráfico, né? Então, a gente tem que saber a base, calcular a altura, né? Calcular a área, né? Então, sabendo a base, por exemplo, se a base for 10, aí faz 10 vezes 9 e calcula a área total, certo? Só que primeiro eu preciso lembrar como fazer o cálculo das raízes dessa função, que é chamada de função quadrante. Fez isso? Acabou ou não? Calculou a área, acabou ou não? Tem que usar aquela parte que ele falou, que só quer saber a tampa, né? A tampa que vai cobrir essa entrada desse túnel. E lá foi escrita o quê? Que esta tampa, ela mede 2 terços da área desse retângulo. Então, calculo a área, por exemplo, no exemplo que eu dei 90, né? Você tinha calculado 2 terços de 90. Para poder saber qual é a alternativa correta, certo? Bom, qualquer dúvida, coloca lá no WhatsApp e a gente tenta ajudar. Esse é um pouquinho mais difícil, porque envolve geometria, envolve frações, né? E frações o pessoal tem bastante dificuldade. Apesar da gente ter revisado no começo do ano, né? Mas já pode ter esquecido. Mas qualquer dúvida, é só colocar e a gente tenta ajudar, tá bom? Então é isso. Até! Tchau! Tchau! Tchau!